Caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma cena lamentável de Neymar chorando após a eliminação do PSG para o Bayern de Munique. Na Liga dos Campeões, neste domingo, cogitado ao prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante brasileiro não segura a decepção com o Reves por 1x0 e é consolado por amigos após o vice-campeonato. Não foi dessa vez. Após semanas de muita confiança, duas grandes atuações nas quartas e finais e na semifinal, Neymar não conseguiu levar o PSG ao inédito título da Liga dos Campeões. E o brasileiro não escondeu a frustração com o vice-campeonato após a derrota por 1x0 para o Bayern de Munique. O zagueiro Marquinhos e o volante Paredes também mostraram grande abatimento. O brasileiro chorou no gramado depois do apito final e foi consolado por vários companheiros e também jogadores do Bayern. O zagueiro da equipe alemã, Alaba, abraçou e conversou bastante com o Neymar, enquanto o atacante ia às lágrimas. O técnico campeão Hans Fickes também se solidarizou com o Camisa 10. No banco de reserva, muito emocionado, o jogador recebeu o apoio dos companheiros do PSG, também de Filipe Coutinho, Camisa 10 do Bayern de Munique. Pouco depois, foi aviso do diretor esportivo da equipe francesa, o também brasileiro Leonardo, a conversar com o Neymar consulado. Em entrevista ao esporte interativo, Coutinho comentou sobre o que falou com o companheiro da seleção brasileira. Sei que é um momento delicado, eu só fui deixar forças para ele. Ele tem um grandíssimo time. Demonstraram todo ano, Neymar dispensa comentários. Falei para ele, eu falei que ele ganhou muita coisa e vai ganhar muita coisa ainda. Ele tem que levantar a cabeça e declarou o Camisa 10 do Bayern. Neymar se despede da temporada com 27 jogos, 19 gols marcados e 11 assistências anotadas pelo PSG. Na Liga dos Campeões foram 7 jogos com 3 gols e 4 passas para o gol na atual temporada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.